O que é que faz? Amigo, como que faz? Qual que é? E agora? Ah, dá pra ouvir. É, é. E aí, família? Tchau. Obrigado. Faz frio, né? Tchau, mano. Tchau, velho. Tchau, velho. Aí, família. Vocês saem no estúdio de hoje. Dê nomeio. Vem para aqui, vem para mim. Tá construção no estúdio de Marão, cara? Sim. Isso aqui, pai. Tô tomando um whiskyzinho aí, tá ligado? O gimbinhozinho aqui. Tchau, velho. 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 Você vai lá, velho, velho? Não, eu tenho que tocar. Eu quero ver com ele. Tem um botão, né? Quanto tempo, velho? Tem um tempo. Estamos... 20 dias. Vamos ficar mais em cima. Muito bem. E você vai trabalhar aqui? Trabajo, câmera e tudo? Tudo junto. Ou você gosta de enviar por pista e tudo. É muito bom. Tchau, velho. Tchau, velho. O que eu gosto muito é fazer esta, esta de cima, me custa muito sem um loop. Pônerlo em MIDI me custa. Porque o trechinho, assim, tá? Me custa muito. É muito bom. Eu faço um pouco com o tempo e depois eu coloco o tempo. Sim, sim, sim. Você sabe o tempo do funk? Sim, mas é o que eu digo, porque eu uso algum loop do ritmo. Porque eu faço um tempo mais trap, outras coisas. Me custa fazer o ritmo de primeira. Me custa mais tempo, às vezes. Se me muda. Você sabe disso? Um dos artistas. É um dos artistas. É um dos artistas. Isso é um dos artistas. Outro dos artistas. É um dos artistas. Ele ficou muito tomada. Um pouco reggaeton. Um pouco de energies. Com o loop sem mais e depois o foda gente. Guillebês mesmo, que perdemos tempo. Olha o rosto. Que é muito bom. Você é muito bom. Obrigada. Olha a todos. E aí E aí E aí E aí É que não há esse tom, não é? Um, dois, outra vez, outra vez! Um, dois, três, quatro... É lindo! Está lindo, hein? É lindo! É lindo! É lindo! Ele tá vindo. Um, dois, três, quatro. Llevo o maleta. Eu sou a maleta, deixei-me a fazer, mas volto Estou duríssimo, mano. Isto mola porque é coga chata. Já, já. É um rádio, isto, é. Vamo. Certo, um jogo. Que se nos vemos sabemos que tudo vai arder Claro que é uma chica sem freno Pero me quito a botella de leninho É uma chica delguero É uma chica delguero E eu tenho dois amigos E dois amigos bons Um se fez um narco Um outro me divertia Um outro me divertia Um amor de vida e nunca o sumava Amor é verdade Amor é verdade Vamos recordarco Um outro me divertia Um outro Um 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 Eu Um Um Loco, nessa noite fria e tran 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 Le deu a polícia aí Aí está, só uma Que broma Aí, perfecto Aí Aí, ótimo Eu tenho respeito e é o necessário Mati no barrio, Pedro empresário Mola, hein? Mas com a voz... Certo. Aí eu quero o cedo. Eu não sei. Mati no barrio, eu quero dizer que é de que é isso é minha. É igrena, é cinema, eu vou tirar uma vida de Fari. Porque eu não sei por que é eu, mas eu amo muito coisa. Mas eu não tenho essa vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Jason Joshua. Toma, bro. Não, quita sozinha. Mela como o Gremio, vivo jogando a Play-Dot, tu monta as pelis de acción. Necesito money para poder vivir igual que te necesitas, tira el salón. O amor se foi junto a la fe, e agora só me queda a ambición. A 200 cent, a cabala e jaguar, corre do azul para que puxes un agua. Sei que não querias, mas as coisas mudam, como esse colega que ao final defrauda. Ai, pon tus perros sin pautas, come callao, arrepentirás sin pausa. Mi primo só lhe enseña, se lhe avançar, por isso ando grande a esse praia. Meu primeiro empresário, é tudo na nenê, nenê, nenê. Aria, poteca. Debo traer bolle de cipir, tio. Pule bastante. Te doño cigarro, tienes, o tienes tabacol. Pule todo cigarro, bastante, es un buen polo gordo. Jajaja. Es un polo gordo, gordo. Tira marihuana para darle. No. Vale, pon la cancada. Tira marihuana para darle. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.